Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar sobre macroeconomia. O vídeo de hoje vai ser quase uma continuação da semana passada, quando a gente falou da pressão que o dólar poderia exercer numa possível alta da bolsa. E agora a gente vai falar sobre a inflação. A gente chegou a falar lá atrás que o dólar pressionaria a inflação e a inflação pode gerar juros no futuro. O presidente do Banco Central acabou indo no Globo News, ele deu a entender que na próxima reunião o Copom ainda deve baixar os juros para 6,25%. E a gente vai ver hoje, no vídeo de hoje, como a gente poderia se proteger de uma possível inflação que a gente vai ver que já está voltando, já aparecem alguns sinais. E a gente vai falar um pouco sobre o caso argentino também. Então, logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem aos amigos. Bom, para deixar todo mundo junto aí na mesma página, eu quero colocar aqui algumas matérias que saíram nesse mês ou no mês passado, mostrando que a inflação está começando a subir. O IGPDI, que é um índice de inflação que normalmente ele corrige contratos de aluguel junto com o IGPM, eles têm a mesma metodologia de cálculo. A única diferença é que o IGPM vai do dia 21 ao dia 20 do mês seguinte. O IGPDI segue o mês inteiro, do dia 1º ao dia 30 de cada mês. A gente percebe aqui que em abril agora, publicado dia 8 de maio, na própria agência Brasil, a gente vê que o IGPDI subiu quase 1%, 0,93%. Em abril do ano passado, tinha tido uma deflação de 1,24%. Isso fez com que esse índice chegasse em 2,97% em 12 meses, sendo que foi só 2,24% nesses primeiros 4 meses. Quer dizer, os próximos 8 meses têm apenas 0,73%, porque tem muitos meses de deflação. Quando a gente pega aqui dia 28 de março, a gente vê que o IGPM teve uma força e ele cresceu 0,64% em março. Em abril, se eu não me engano, ele fechou em 0,58% também. E foram valores grandes e agora, como é a mesma metodologia do IGPDI, ele deve ter um aumento dessa força aí. O que eu quero mostrar é o seguinte. Se a gente tem inflações de 0,50% ao mês, a gente teria lá na frente uma inflação em 12 meses de 6,19%. Essa inflação ainda não chegou no IPCA, que é um índice apenas voltado para o consumo. Só que a gente já percebe que o dólar já começa a pressionar, principalmente a parte de combustível, principalmente a parte de energia elétrica e principalmente também a parte de combustível. Quando eu falo combustível, é frete. E também deve começar a pressionar a parte de alimentos em um futuro próximo. E aí, o que acontece? A gente começa a perceber se o dólar dá algum sinal que ele vai diminuir. Porque o Brasil começou a fazer um controle um pouco maior do dólar de acordo com o swap cambial. E a gente falou sobre swap cambial na semana passada, explicando o que ele é, como ele funciona. Quem não sabe, volta lá no vídeo da semana passada. Mas o principal é controlar essa alta do dólar ou tentar suavizar essa curva. Quando a gente vê nessa imagem aqui, a gente vê que o dólar contra o euro começou a se valorizar muito. Quando a gente pega dólar contra real, desde fevereiro a gente vê um aumento aqui de mais de 12%. Se a gente pegar desde janeiro, a gente já está chegando perto de um aumento de 15%. Quando a gente pega contra o iene japonês, a gente já está falando uma alta de 105 para 109, em torno de 4%. É normal que economias desenvolvidas, como o euro, a União Europeia e o Japão, eles tenham crescimento do dólar menor. Porque a ideia é que os investidores estão tirando dinheiro dos mercados emergentes e estão migrando para países desenvolvidos. Então, a União Europeia e o Japão acabam recebendo parte desses recursos também. Então, eles não têm uma queda tão brusca, uma desvalorização da própria moeda tão grande assim. E aí, a gente tem aqui o rublo russo, porque aí eu já estou pegando uma economia que talvez esteja mais em desenvolvimento na Rússia. E aí, a gente vê que é próximo do que aconteceu com o Brasil. A gente tem aqui uma mínima em torno de 56 rublos para cada dólar e agora 63 rublos para cada dólar. Uma alta parecida com o que aconteceu no Brasil. E, finalmente, a gente tem aqui o da Argentina, que eu vou botar essa foto aqui primeiro, que é de três meses. E a gente vê aqui uma pressão muito grande exatamente nesses últimos dias, quando o governo argentino resolveu finalmente aumentar a taxa de juros para 40%. E aí, o que acontece? Ele passou a ser o país com a maior taxa de juros reais do mundo, porque a inflação na Argentina está em 27%. Junto a isso, ele pediu um empréstimo ao FMI, que deve chegar em torno de 33 bilhões de dólares. E aí, o Brasil, como ele exporta muita coisa para a Argentina, ele importa muita coisa da Argentina, existem algumas empresas que vão acabar sendo beneficiadas e outras empresas que vão sofrer nesse processo. Apenas de cabeça aqui, eu sei que, por exemplo, a Fraisley comprou fábricas na Argentina no ano passado, a Unipar comprou a Indupa, por exemplo, na Argentina no ano passado, e é possível e até provável que uma taxa de juros de 40% ao ano, com uma taxa de juros real tão grande, haja um desaquecimento da própria economia da Argentina, o que pode fazer com que o consumo fique menor. O consumo ficando menor, essas empresas vão ter duas opções. Ou elas vão começar a tentar exportar mais, ou senão elas vão ter que diminuir realmente a produção, vão ficar com capacidade ociosa e elas vão precisar reduzir custos fixos, que foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil em 2015. Desvalorizando a moeda, fica melhor para exportar produtos. E aí um grande parceiro comercial da Argentina é o Brasil também. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando a gente for analisar empresas que têm exportação para a Argentina, é importante a gente tomar cuidado, mas para mim está muito claro que a inflação vai começar a andar de novo aqui pensando no Brasil. Então o jeito mais seguro que eu vejo da pessoa e tentar ganhar dinheiro nesse curto prazo é exatamente comprar títulos que tenham alguma condição de ganhar com a inflação. Tomem cuidado que nem sempre o tesouro direto lastreado à inflação ganha com a inflação, porque às vezes aumentando a taxa, eles acabam perdendo o valor. Apenas como exemplo aqui, vocês percebem que o tesouro pré-fixado de 2025, que não tem a ver com a inflação, ele chegou aqui numa mínima perto de 9,30% de taxa e depois subiu. Então o que a gente vê? A gente vê uma ponta curta caindo da Selic de 7%, 6,75%, 6,50%, provavelmente 6,25% na próxima reunião. Enquanto isso, a taxa de juros de longo prazo está subindo, porque o mercado já entendeu que essa taxa atual é apenas uma política estimulativa que vai ser feita no curto prazo e como eu já falei lá atrás, por mim, se eu fosse presidente do Banco Central, não baixaria mais a taxa, até porque existe esse delay natural e depois, se a gente tiver uma taxa de juros real muito pequena, a saída de capital estrangeiro vai ser muito maior. Então, se a gente quiser se proteger com inflação, a gente já falou aqui, fundos imobiliários de papel ou empresas que tenham contratos com receita mais ou menos garantida e com inflação aumentando os valores dela. E aí, a gente pensa de cara nas transmissoras de energia. Esse vídeo não é de recomendação, mas as transmissoras de energia seria Transmissão Paulista, Taez e Alupar. Não, volto a dizer, não são recomendações, mas são empresas que devem conseguir se segurar caso a inflação suba nesse período, porque elas devem melhorar o resultado delas. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que a gente passou muita informação aqui para vocês. A gente falou hoje sobre o mercado argentino, sobre outros mercados aí, como todos, estão crescendo a questão do dólar, a inflação que já voltou a subir e a questão do tesouro direto, a ponta curta e a ponta longa. Mas eu acho importante a gente falar de tudo isso, até porque a gente tem uma reunião do Copom exatamente agora nos dias 15 e 16 de maio. Muito obrigado a todos. Não deixem de olhar lá o site www.dicadehoj7.com e nem mesmo a área de membros, https2.barrabarra, área de membros.dicadehoj7.com Muito obrigado aí a todos. Abraços, bom final de semana, bons investimentos na segunda. Tchau, tchau. Tchau.